E aí pessoal, beleza? Sou a Nath, você tá no Pira de Leitura e vocês acharam que eu tinha esquecido do resumo do mês, né? Mas não esqueci não, hoje eu vou falar então dos livros que eu li em junho e no comecinho de julho antes da maratona. Antes de começar o vídeo então, só não esquece de se inscrever aqui no canal e de curtir o vídeo pra ajudar a compartilhar. O primeiro livro que eu li em junho então foi o Jurassic Park, que eu já fiz resenha, vou deixar os links aqui pra vocês darem uma conferida. É um livro espetacular, um dos melhores livros que eu li no ano até agora, muito, muito, muito bom, um entretenimento sensacional, ele é grossinho, mas passa super rápido. Depois eu li uma HQ, eu li algumas HQs desse mês, mas vou chegar lá e vou explicar certinho. Essa daqui é o Capitão América Renascimento, ela é mais ou menos depois aí do Guerra Civil, então como eu tinha lido Guerra Civil, eu estava bem ansiosa pra saber o que acontecia depois. Mas aqui não explica tanto assim, aqui ele realmente fala mais do Capitão América em si e aí essa história dele ter morrido, dele não ter morrido no final da Guerra Civil. Então como vocês sabem, ele não morreu, afinal de contas é o Capitão América e daí aqui faz meio que um balanço assim da vida dele. Então ele passa por uma situação lá que ele começa a relembrar tudo que aconteceu com ele. Então é meio que uma biografia, se você não conhece muito de Capitão América, esse daqui é um legal pra você poder conhecer tudo que ele já passou na vida dele. Depois eu li Orange, essa coisinha fofa, maravilhosa, muito, muito bom, são cinco. Vou fazer o vídeo também só de Orange, então não vou me estender muito aqui, mas já fica aqui a dica de uma HQ incrível, incrível. Se você não sabe por onde começar a ler mangá, esse daqui também pode ser, é o primeiro mangá que você lê na vida, afinal são só cinco. E eu queria ter demorado mais pra terminar de ler, na verdade, porque eu li muito rápido e fiquei órfã deles depois. Depois eu li essa biografia do Gabo, Gabo, Memórias de uma Vida Mágica. É uma biografia, só que é uma biografia muito inspirada em 100 Anos de Solidão, então eu vou falar desse livro aqui mais quando eu falar de 100 Anos de Solidão. Mas é bem legal, é uma biografia também em quadrinhos e ela é separada em cores, então tem quatro partes e cada parte uma cor. Tem a parte laranja, a parte azul, a parte rosa, vermelha, enfim, e a parte verde. Então, cada uma é de uma etapa da vida dele, então enquanto ele ainda era criança, depois ele como estudante, enfim, e toda essa trilha aí que ele seguiu pra escrever 100 Anos de Solidão. Eu gostei muito, achei muito, muito, muito legal, muito bom saber sempre mais, assim, da história desses grandes caras da literatura. E, como eu falei, eu vou dizer, vou conversar um pouquinho mais com vocês dessa daqui quando eu falar, então, de 100 Anos de Solidão, que está na minha maratona, então vou ler, vou ler 100 Anos de Solidão. Continuando a sequência, então, de ler um Harry Potter por mês, esse mês foi a vez de A Ordem da Fênix, até agora o meu preferido de todos eles, esse livro é simplesmente sensacional, é o mais grosso de todos, mas, assim, é muito, muito, muito legal. O lance aqui da Armada do Dumbledore, nossa, é muito, muito, muito bom, o filme não chega aos pés do que esse livro é, é muito, 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 muito bom. E, enfim, volto mês que vem aí, dizendo da sequência aqui da A Ordem da Fênix, e vamos ver se vai ter algum livro que eu vou gostar mais, que eu gostei de A Ordem da Fênix, eu acho bem difícil isso acontecer. Em junho, como vocês sabem também, eu li O Palácio de Inverno, também já tem vídeo, vou deixar aqui no link e lá embaixo na descrição do vídeo também, caso você ainda não tenha visto. Esse daqui é mais um livro do meu querido e amado John Boyne, que eu li, muito, muito bom também, pra ler nessa época de frio, assim, na Palácio de Inverno, que tem essa, já a capa dele, né, todo o inverno mesmo, muito bom, é um livro excelente. Fica a dica pra quem gosta de conhecer um pouco mais de história, o John Boyne, ele sempre faz essa mistura aí de fatos ficcionais com fatos reais, e aí você nunca sabe direito o que você tá, o personagem que você tá lendo, ele é exatamente real ou não, mas, assim, é muito, muito, muito bom. Você fica naquela expectativa o livro inteiro, e aí você só consegue entender mesmo tudo o que acontece no final, na última página, é, é muito, muito bom. Fica a dica de um livro excelente pra vocês lerem aí nas férias, ou no inverno, enfim, pra poder se distrair. Encerrando o mês, então, como todos os outros meses, eu li mais um livro da Agatha Christie, Comis Marple, o desse mês foi Um Passe de Mágica. Eu gostei bastante desse livro também, só do meio pro final, assim, você entende, porque desse título do livro, mas ele é um livro muito legal também, pra variar um pouco, eu só consegui descobrir o, eu não consegui descobrir o assassino, né, só quando ela revelou mesmo, que eu consegui ver, ah, lógico, tava na cara, enfim, mas muito bom. Fica a dica aí também de um, mais um livro policial com a nossa querida Miss Marple, pra vocês lerem aí também. Também é uma boa leitura aí pra maratona agora, porque é uma leitura bem rapidinha, né, e, enfim, pode se encaixar aí naquela, naquela parte de leitura de antes que a gente nasceu, né, porque todos os livros da Agatha são mais antigos aí. Depois a gente foi pra julho, em julho eu li O Cemitério, que é um livro do Stephen King, que é espetacular, é um livro muito, muito, muito bom. Deu medinho, umas horas lá, assim, foi muito bom. O cemitério, ele vai contar mais ou menos a história aí de um casal, que eles se mudam, vão pra um lugar que tem lá uma floresta, e essa floresta eles descobrem que é encantada. Eles não, né, o marido, né, no caso, descobre que essa floresta é encantada, e que quando um animal morre, você pode levar esse animal pra lá, e quando você enterra esse animal lá, o animal volta, ele revive, né, só que daí ele revive com alguns problemas, assim, né, ele não é exatamente igual ao que ele era antes. Então, partindo dessa premissa, a história vai se desenvolvendo, enfim, até que o filho desse casal morre. Então, não vou nem falar depois disso, porque se eu falar vai acabar sendo spoiler, mas, assim, o livro é sensacional, sensacional. Pretendo fazer uma resenha mais completa, mais pra frente um pouquinho, então aguardem que eu volto um pouquinho pra falar aí do cemitério do Stephen King. E eu poderia ter lido mais livros, né, afinal de contas, a maratona começou aí no dia 16, e eu sou um livro completo, na verdade teve vários outros que eu comecei, mas eu não terminei. Por quê? Porque a Netflix colocou, então, né, voltou aí com Gilmore Girls, e eu comecei a fazer maratona e eu não consegui parar ainda, mas, graças a Deus, tô terminando, cheguei na última temporada, então pra essa semana aí eu termino, eu vou conseguir entrar na maratona tranquilamente, e tentar aí bater a meta aí, ler todos os livros que eu coloquei lá na maratona. E vocês aí, como é que foram as leituras antes da maratona de férias pra vocês? Conseguiram ler muita coisa? Deram uma empacada? Também tô fazendo maratona de outras coisas assim, tipo séries, por aí? Como que tá? Pessoal, obrigada por ter visto o vídeo até aqui, não esquece novamente de se inscrever lá no canal, e de curtir o vídeo pra ajudar a compartilhar, se inscrever também na nossa página do Facebook. E até a próxima!